Ae, é o mago da 17 É o ST Magrão 011, tarar Tem que respeitar, filho da puta Ae, Magrão 011, só no rouca são os gravos Ae, é o estupulatão, tenta copiar, filho da puta Ae, é o trem, caralho Ae, é o trem, caralho Essa puta quer fuder, então fode girando Essa puta quer fuder, então fode girando 2x, 2x, de chibatadas Será que aguenta como é estar chorando? 2x, 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 1x, doce 2x, 2x, 1x, doce Cinco filhos de xibatada Cinco filhos de xibatada Cinco filhos de xibatada Será que aguenta com essas dourandos? Dourandos, 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 dourandos No FC Bó, ela senta com vontade Na MM Pons, ela senta com vontade O Zul do Boladão, que comeu a tal da Tati O Zul do Boladão, que comeu a tal da Tati O Zul do Boladão, que comeu a tal da Tati O Zul do Boladão, que comeu a tal da Tati O Zul do Boladão, que comeu a tal da Tati O Zul do Boladão, que comeu a tal da Tati O Zul do Boladão, que comeu a tal da Tati